Enkelokeino Enkelokeino Isso significa, traduzindo literalmente, não há com o nosso Deus. E essa é a abertura de uma famosa canção, uma canção poética, que recitamos no final da nossa reza da manhã. De acordo com o nosso costume, todos os dias do ano, mas especialmente em Xabatote, Amim Tovim, nos dias festivos, muito conhecido em diversas sinagogas que se canta essa poesia. Isso já é bem no final da reza, então isso marca praticamente o encerramento da reza da manhã, da reza matinal nas sinagogas, e tradicionalmente em muitas sinagogas e muitas comunidades. Então esse trecho é cantado com melodias tradicionais e por isso ele fica tão marcante. Então aqui existem quatro estrofes com quatro declarações. Começa-se dizendo Enkelokeino, Enkeadoneino, Enkemalkeino, Enkemoxieno. Não há como nosso Deus, não há como nosso Amo, não há como nosso Rei, não há como nosso Salvador. Depois, na segunda estrofe, se segue com os mesmos títulos, mas dizendo como num tom interrogativo, quem é como nosso Deus, quem é como nosso Amo, quem é como nosso Rei, quem é como nosso Salvador. Depois prossegue dizendo Reconheçamos ou agradecemos a que possamos agradecer ao nosso Deus, reconheçamos ao nosso Amo, reconheçamos ao nosso Rei, reconheçamos ao nosso Salvador. E finalmente nós dizemos Baruch Elokeino, Baruch Adonino, Baruch Malkeino, Baruch Moshieno, bendito, abençoado seja nosso Deus, bendito é nosso Amo, bendito é nosso Rei, bendito é nosso Salvador. Desculpe, corrigindo cinco estrofes, na quinta nós afirmamos e com isso, como encerrando, até o Elokeino, até o Adonino, até o Malkeino, até o Moshieno. Deus, tu és nosso Deus, tu és nosso Amo, tu és nosso Rei, tu és nosso Salvador. E prossegue encerrando com tu nos salvarás, tu nos levantarás e terás piedade de Tzion, etc. Então, como isso é cantado, como dissemos, e para o final da reza, é bem tradicional nas sinagogas e alguns mestres nossos fazem uma observação interessante. Aqui na segunda estrofe, por assim dizer, de forma retórica, mas nós perguntamos, questionamos, Michelo Keino, Micadoneino, quem é como nosso Deus, quem é como nosso Amo, quem é como nosso Rei, etc. Mas se fala que se isso indica questionamento, isso na verdade é uma linguagem poética e aqui é uma pergunta retórica. Mas se isso simbolizasse a legitimidade de perguntas, de questionamentos, quem é como nosso Deus, etc. Então se fala que até o judaísmo está aberto a perguntas e questionamentos. Porém, quando precedidas da afirmação, primeiro, aqui há uma afirmação definitiva, em que lokeino, em cadoneino, em que maqueno, não há como nosso Deus, não há como nosso Amo, não há como nosso Rei, etc. Ou seja, quando a pessoa parte dessa premissa e essa premissa básica está bem estabelecida na sua mente, na sua alma, no seu coração, etc. Depois, a pessoa quer fazer alguma especulação intelectual e quer também perguntar, buscar respostas, etc. Então isso é válido e legítimo, desde que isso não confunda a mente da pessoa, desde que isso não interfira e não conteste os princípios básicos. Então, em primeiro lugar, a pessoa tem que ter de forma fixa, de forma bem consolidada dentro de si, que em que lokeino, em cadoneino, não há como nosso Deus, não há como nosso Amo, não há como nosso Rei, etc. Depois, ele quer perguntar, será, existe algo parecido, será que existe a possibilidade de algo semelhante a nosso Rei, etc. Mas sempre baseado na forte premissa que em que lokeino, não há como nosso Deus.